Oi gente, a nossa receitinha do dia hoje, entrar nas notificações, me pediram um sabonete, me pediram no vídeo do amaciante, gente, que eu fiz com sabonete da Natura. Falou, Vânia, faça um sabonete líquido aí pra gente com sabonete da Natura. Eu fiz aqui, gente, com sabonete da Natura de macadâmia. Coloquei na receitinha lá um sabonetinho que só que esse sabonete aqui pode estar levando ele pra 6 a 7 litros, depende da grossura que vocês queiram aí. Eu ralei ele, né, antes, coloquei de molho, deixei por 30 minutos e vou começar a receitinha agora com vocês. Eu queria estar mostrando no começo do vídeo, gente, porque, amiguinha de vocês aqui, a parte que eu ralei o sabonete e pus na panelinha e deixei de molho por 30 minutos, apagou do celular. Em seguida, já começa eu com ele na panelinha ali, mas já ligando o fogo junto com vocês, passando passo a passo. Mas vocês sabem que eu não gosto de estar deixando nada pra trás. Eu vou colocar aqui no começo do vídeo que eu usei, né, o sabonetinho de macadâmia da Natura, pura e vegetal, gente. E rendeu aqui o meu 4 litros e tem 2 aqui, tem 2 em outra bombinha. E pode estar levando pra 6 litros, mas se quiser com 6 litros pode estar aumentando ali o sabonete líquido que eu vou estar deixando na descrição do vídeo lá, a quantidade e de shampoo também, pra espumar mais. Vocês sabem que a pessoa que gosta que espuma até a 13ª geração, tá bom? Era isso mesmo que eu queria estar colocando pra vocês e vamos começar a receitinha agora, gente. Oi, gente, voltei aqui com vocês, olha aqui. Já tá aqui super, super mole, olha isso. Agora eu vou ligar o fogo pra gente dissolver. Oi. Fazendo dessa forma, gente, ele dissolve super, super rápido, olha isso. Agora que é o calorzinho da panela, ele tá dissolvendo, fica dissolvido e a gente vai colocar água fria aqui, mas é rapidinho. Olha isso. Após ser dissolvido, eu vou acrescentar aqui 1 litro de água fria pra estar dando choque térmico, gente. Depois, vou acrescentar aqui 100ml de sabonete líquido. Vânia, mas eu não tenho. Pode ser shampoo. O shampoo, vocês podem colocar 4 a 5 colheres de sopa pra estar dando mais uma espuminha. Vou colocar aqui 2 colheres de sopa de glicerina. Se vocês não tiverem, nesse momento aqui, pode acrescentar 2 colheres de sopa de açúcar pra estar dissolvendo junto com o sabonete. Depois, 1 colher de sopa de bicarbonato. E por último, gente, pra estar dando uma conservada, 2 tampinhas desse aqui, ó, leite de rosas. Mas se não tiverem, pode estar deixando sem. Não vai perder, porque são 2 litros só. Só que na hora que esfriar, a gente vai ver a consistência. Se ele pegar muito, a gente pode estar acrescentando mais um pouco de água fria e mais nada, e mexendo ele. Mas vamos ver, porque o rendimento dele é menos. Ele é igual o dove, gente. Na hora que esfriar, que a gente vai ver. Bom, agora eu vou começar. Vou estar dando dissolvida aqui e já volto com vocês. Ele tem que dissolver completamente. Pro vídeo não ficar muito longo. Oi, gente, voltei aqui com vocês. Olha aqui, como falei pra vocês. Deixando ele de molho, não chegou nem a ferver. Olha aqui, já dissolveu completamente. Vou desligar o fogo. É só o tempo da panelinha esquentar e já dissolveu. Vamos acrescentar água fria agora. Tá no choquinho. Isso. Vocês não tem noção do perfume que tá aqui, gente. Maravilhoso. Olha isso. Essa água fria, um litro, né? Vamos colocar aqui com dois litros, gente. Na hora que esfriar, vamos ver. Se pegar a consistência, a gente aumenta mais um pouquinho de água aqui. Fria. Agora aqui é o nosso sabonete líquido. Já tá ajudando mais na espuma, viu, gente? Olha isso. Vou pegar tudo. Deixar nada pra trás. Não foi. Quero ir espumando, gente, até a décima terceira geração, viu? Amigas e amigos. Olha isso. Um pouquinho que a gente lavar as mãos aí. E se quiser tomar banho, pode também, viu, gente? Não é só pras mãos, não. Me pediram aí. Vocês podem tomar banho do jeito que quiserem. Colocar no banheiro pra lavar as mãos e tomar aquele banho. Olha isso. O sabonete líquido desse pote aqui é caríssimo, né, gente? Olha isso. Agora, nossa glicerina. Se não tiver, já deixei a opção de colocarem aí o açúcar. Vamos pôr duas colheres. Foi. Pegar o restante aqui, porque ele não tá bonito pra ninguém. Deixar nada pra trás. Dá uma mexidinha boa aqui pra encorpar. Olha isso. Que maravilha que tá. Agora, nossa colherzinha do bicarbonato, gente. Tem que colocar, viu? Uma colherzinha de sopa. Olha isso. Já foi. Tem que mexer bem pra encorpar ele, viu? Depois que a gente colocar tudo aqui, mexe por uns dois minutos pra encorpar bem. E outra coisa. A garrafa, gente, olha aqui, super esterilizada, como falo pra vocês. Bom, eu fiz tudo certinho. Eu peguei a minha garrafa de refrigerante, deu uma enxaguadinha nela, sequei, coloquei o sabonete. Ele talhou. Talha mesmo. Porque aquele resquício do refrigerante que tava aqui, não entrou aqui na receita, gente. Ele vai perder. Vocês têm um vídeo aí de como esterilizar as garrafas aí no canal. Depois eu vou tá deixando o link aí pra vocês. Olha isso. Mexeu bem aqui. Agora, dá uma agitadinha, gente, pra tá dando uma conservada. Olha isso. Uma. Duas tampinhas. Olha isso. Eu mexi bem agora. Agora é o que eu falei. Já coloquei todos os ingredientes. Mexam por uns dois minutos. Pra encorpar bem aqui. Olha isso. Eu vou colocar essa panelinha dentro da bacinha com água pra tá dando uma acelerada pra esfriar mais rápido. E aí a gente volta agorinha. Mostrando pra vocês como que ficou e colocando na garrafa. Mas é nesse formatinho mesmo aqui. Terminou tudinho, mexam aqui sem parar. Até encorpar bem mesmo. Porque se não encorpar, ele pode vir a talhar. Essa espuminha, ela baixa depois. Olha isso. Você tem que espumar, né, gente? A gente quer um sabonete aqui. Tem que espumando até a décima terceira geração. Olha isso. Agora, assim que esfriar, eu volto com vocês. Oi, gente. Voltei aqui com vocês. Olha aqui. Peguei da panelinha. Ele já esfriou. Passei aqui pra bacinha. Deu uma mexida boa nele. Aí já acrescentei um litro de água. Vou acrescentar mais uma agora. Ele pegou muita consistência. Como falei pra vocês. Se pegasse, a gente já tá colocando mais água fria aqui. Aí deu uma ativada na espuma. Mas não tem problema. Ela vai abaixar. Vou colocar agora. E vou voltar só amanhã com vocês aqui. Pra mostrar. O formato que ele ficou. Olha aqui. Vai tá rendendo quatro litros aqui. Essa espuminha é só não deixar quietinho. Que ela vai abaixar. Olha isso aqui. E mexendo, gente. Colocando e mexendo bem. Pra encorpar. Olha isso. Render muito aqui. A espuma dele. Como que já tá. Essa bacinha. Vamos ver. Se encher muito, eu passo. Mas ela é de cinco. Quatro pra cinco litros. Vai dar certinho sim. Essa espuma vai abaixar. Olha isso. Deu muita força, gente. Quando crer, a gente tem que acrescentar e mais nada. Só água fria aqui e mais nada. Aí na hora que ela abaixar totalmente, eu volto mostrando pra vocês. Olha aqui. Que é onde que tá sem a espuma. Olha que bonito que ele tá. Olha isso. Vendo? Na hora que ela quer tá, abaixar. Colocar o restantezinho da água. Mexer bem pra encorpar, gente. Olha isso. Quando voltar essa espuma quieta todinha. Aí eu mostro pra vocês a consistência que ele ficou. Vamos colocar na garrafa. Olha isso. Vou mostrar pra vocês. Porque de repente vocês fazem aí. Pega muita força e não sabe o que fazer. É mexer bem. Tipo a base, né? Pra tá dissolvendo. Olha aí. Colocando a água. Já tá super fina. Quatro litros. Espumando demais. Dá conta. Olha isso. Agora é só isso aqui. Eu vou me dar uma mexida boa. Por uns dois, três minutos aqui. Pra encorpar essa água. Trazer de volta. E amanhã eu volto com vocês. Mostrando a consistência dele. Eu vou voltar com 24 horas. Depois eu vou tá mostrando ele. Em todos os vídeos aí. Até uma semana dele. Pra vocês verem a consistência que ele vai ficar. Olha isso aí. Vou dar uma mexida mais. Por uns dois minutos. E vou tá deixando ele. E amanhã a gente volta. Pra mostrar pra vocês a consistência. Tá bom? Oi gente. Voltei aqui com vocês. Olha aqui gente. O nosso sabonete já baixou a espuma. Olha como que tá. Tá com quatro litros. De repente vocês queiram aí. Ele pode tá levando pra seis a sete litros. Mas se levar pra seis a sete litros. Tem que colocar até 200 ml aqui do sabonete líquido. Ou 100 ml de shampoo aqui. Naquela hora que entra. Tá bom? Colocou água fria aqui. Não vai acrescentar mais nada. Vou mostrar a consistência dele aqui pra vocês. Ó. Olha como que tá. Eu vou deixar o meu nessa consistência. Mas se vocês quiserem. Mais fino ele pode ficar. Como tô falando pra vocês. Ele vai aqui pra sete litros. Tranquilíssimo. Vocês não tem noção do perfume que tá aqui. Gente. Outra coisa. A garrafinha aqui já tá aqui sequíssima. Vou começar a colocar agora aqui com vocês. Mas é que eu falo pra vocês. Esterelizem. De repente vocês façam. Fazem. Fala. Vânia. Perdeu. Perdeu, gente. Por quê? Tem que tá super esterilizada a garrafa. Deixa eu ver se eu consigo pegar de cá melhor. Pode tá desperdiçando nada, né, gente. Porque não tá fácil pra ninguém. Olha aí. Deixa eu pegar um jeito melhor, gente. Deixa eu tombar a nossa garrafinha. Assim fica melhor. Não tá podendo desperdiçar, não. Aí vocês sabem, né. Tá com quatro litros. Mas na hora que ele engrossa aqui. Ele vai dar menos, né. Vamos ver aqui. Você vai encher essa totalmente. E se vai sobrar pra outra. Mas vai. Olha que bonito, gente. Se quiser colocar corante também pode, viu. Aí fica a gosto de vocês aí. Olha isso aqui. Foi uma pedida e dá as notificações, gente. Olha, vai dar outra garrafa aqui. Opa, deixa eu colocar aqui. Senão vai derramar. Foi. Podendo desperdiçar nada. Deixa eu colocar aqui. Gente, vai dar mais um litro aqui. Olha aqui o tanto. Ainda tem. Colocar a garrafa. Eu vou ter que providenciar a outra. E esterilizar. Eu não coloco, gente. Deixa eu só pegar um negocinho aqui pra vocês. Só um minuto. Olha aqui, gente. Aqui na minha cidade você compra essas válvulas pra sabonete que dá nessas garrafas pets aqui, ó. De repente você tem sua empresa aí e quer fazer pros seus funcionários. Olha isso aqui. É só colocar. Olha aqui que tranquilidade. A garrafa aqui, ó. Reciclou. Tiramos do lixo. Nós esterilizamos. E pode ser usado de novo. Olha isso aqui que maravilha. É uma dica aí pra vocês. Comprem. Deixa eu só destravar aqui. 1,50 vocês comprem. Tem ela de tudo quanto é forma, hein. De formato lá. Tem ela dourada. Deixa eu destravar aqui, gente. Já volto com vocês. Só um minutinho. Voltei aqui, gente. Estravei a válvulazinha. Olha aí o tanto que ficou bonito. Olha aqui. Vou tirar aqui um pouquinho pra vocês. Olha isso. Como que tá. Vocês podem fazer, sim. Eu vou tá deixando a descrição lá, gente. Se quiser fazer até 6 litros. A quantidade. De sabonete líquido. Que vai tá entrando lá de shampoo, viu. Podem fazer o mesmo processinho. Coloquem água fria depois. Olha isso. É até melhor. Ok? Viu o tanto que vai pedir. Olha o tanto de espuma. Vendo? Ficou maravilhoso. Vocês não tem noção do perfume que tá aqui. Me pediram aí pras mãos, né. Mas pode ser usado no banho também, gente. Isso aqui. Ficou maravilhoso. Vocês sabem que tem que tá acrescentando o sabonete e o shampoo pra tá dando mais espuma. Porque a gente dissolviu que é um sabonete, né. Levamos aqui pra 4 que pode tá levando pra 6 ou 7. Eu vou tá deixando certinho lá. Agora eu vou tá aqui dando enxagladinho na mão. Olha que maravilha. Vocês não tem noção do perfume que tá aqui. Só um minutinho. Oi, gente. Voltei aqui com vocês pra gente finalizar o videozinho aqui do nosso sabonete líquido da Natura. Gente, vou falar pra vocês. Ficou maravilhoso. Me pediram. Vocês sabem. Eu tô atendendo todos os pedidos das notificações aí. Inclusive aqui desse sabãozinho aqui que já tá aí no canal. Eu acrescentei duas colheres de sopa, né, gente. De soda cáustica nele. Dissolvido em 25 ml de água, gente. Ficou um sonho. Ele tá aqui já com 24 horas, né, endurecendo. Porque vocês sabem que cada dia tá indo um vídeo novo pro canal. Foi aquele com sabão caseiro, né, e o sabão do mercado. Agora esse só com sabão do mercado ficou maravilhoso. Isso aqui é uma explosão aí no canal, gente. Porque era a pedida. Muita gente tava esperando ele aí. E agora me pediram também o sabonete aqui, né, porque eu fiz o amaciante com o sabonete da Natura. Ficou maravilhoso. Me pediram. Agora pediram o sabonete. Tá, eu tô atendendo. Assim que eu tô dando conta, eu tô soltando tudo aqui, tá bom? Fiquem com... Ó, gente. Ó, a pessoa já tá acabando aqui. Se vocês gostaram do vídeo, gente, aqui do nosso sabonete, dá um joinha. Vânia, eu gostei. Mais um sabonete líquido aí pro nosso canal. Vocês que não são inscritos no canal, gente, se inscrevam. Vai tá ajudando o canal a crescer. Siga o canal aí no Facebook e no Instagram, gente. E vocês, gente, que são inscritos no canal, eu agradeço a cada um de vocês. Porque o nosso canal tá crescendo cada dia mais. A gente vai ficar grande pra correr atrás de muita coisa aí pro nosso povo, tá bom, gente? Fiquem com Deus e até a próxima receitinha. Fiquem com Deus e até a próxima receitinha.